Música Fala galera pessoal curte o canal o Dicas e Pescas Hoje com mais uma dica pra vocês Vocês conhecem aquela ferramenta chamada Bobbin? Não? Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente chama ela aqui E como é que você faz É, dá uma olhada aí, solta a vinheta Bom galera, a gente vai fazer agora aqui o Bobbin né Essa ferramenta aí que o pessoal usa pra atar moscas, pra fly Tá, é mais conhecida aí também como porta carretel tá Então a gente vai confeccionar o nosso alá, alá brasileiro Então a gente vai usar aqui Eu tô usando aqui um arame É, de um milímetro tá, de inox Tá, facilmente encontrado em casa de construção Tá, é, miçanga Ok Linha pra, essa aqui é uma, uma linha especial aí pra Pra, 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 pra fazer Colocar Passadores em vara né Mas pode ser qualquer outra linha aí tá É, internet especial Usa super bolder ou então esmalte de unha Eu tô com dois aqui Tá, eu usei o vermelho ó Nesse Bobbin que eu fiz da outra vez né Pode usar o verde também Tá, é, eu vou usar essa cabeça de arrebite aqui que eu já arranquei a parte interna dele Tá, mas você pode usar também aí ó, canudinho, cotonete ó Pode ver que esse aqui é feito com cotonete que eu fiz tá Bem legal né Pra não precisar ser tão sofisticado Tá, esse aqui eu vou fazer com, com esse, essa cabeça de arrebite Pra, ficar mais legalzinho né, pra mim aí O alicate de bico Um alicate De bico comum Mas que tem um corte E é isso aí Ah, uma tesourinha também pra ajudar a sepultar A linha, o nó E vamos começar É, vamos lá Vou pegar aqui ó Um, mais ou menos Por aqui ó Deve ter mais ou menos Um, vamos ver Quatro dedos aqui ó Acho que já tá bom Quatro dedos bem grande aqui Tá de bom tamanho Eu esqueci de tirar a medida do outro gente Então, me perdoem Eu vou fazer uma curva Tá, esse existe dois jeitos de você fazer aqui tá Você pode pegar e cortar Direto Corta aqui E faz o outro No outro igual Corta igual também Ou desse modelo que eu tô fazendo aqui Que eu uso essa curvatura aqui tá gente Aí fica A seu critério O jeito mais prático pra vocês Eu acho esse jeito que eu vou fazer aqui Um pouquinho mais prático Porque ele não fica atrapalhando a hora de passar É, a linha Tá Então vamos lá Fiz a curva Mais ou menos o diâmetro do Do meu rebite Vou dar uma Uma outra Outro alicate melhor Vou dar uma Entortada Ó, tensionado um pouquinho mais Deixa eu ver Beleza Aqui mesmo A medida ali primeiro Tá bom hein Vamos lá Agora aqui Gente É Eu faço essas dicas e tal Mas Eu Eu sempre fazer no vídeo É muito mais prático Do que fazer no vídeo Pra vocês tá Porque A gente se atrapalha bastante aqui Com a visão Se perde muito Aí aqui ó Eu vou fazer uma curva Tá Vou virar pra cima Essa Esse finalzinho aqui Eu vou explicar o porquê Vai ficar assim Tá Porque é onde eu encaixo ele aqui ó Certo Ó Fica bem legalzinho Aí não terminou não tá Deixa eu só agora pegar aqui Esse excesso que ficou Põe mais pra cá Pra ter uma medida Tô andando com muita Muito Parando E corto Por igual Ok O que a gente faz aqui É Colocar esse rebite aqui dentro Tá Assim Eu quero encostado Porque aí fica uma coisa só Fica bem legal Encostar ele aqui ó E vou fazer igual Eu fiz no canudo Que é pra ele segurar Encostar ele aqui Dá uma gravatada sabe Um pouquinho mais Tá vendo Aí vai ficar meio que Pressionado aqui Aproveitando essa pressão Que ele ficou aqui assim Quando eu coloco ele aqui ó Eu já vou aproveitar E vou Usar meu bobinho aqui Pra Amarrar ele no lugar Corta aqui um excesso Que eu vou Dar um nó aqui Depois a gente tira esse Essa aqui ficou Tá Vai ficar assim Amarradinho Tá Bem certinho E tal No jeito A gente vai poder Vamos tirar um pouco dessa Tensão aqui agora Segura um pouco das pernas aqui Pra ela ficar por igual Dá uma puxada assim sabe Vai ficar mais ou menos assim Pra não ficar atrapalhando a gente Trabalhar aqui Ok Bom Aí a gente faz o que Galera Pega Escolha a sua miçanga Já coloca ela aqui já As duas Pra não esquecer Certo Colocou as miçanguinhas Legal Pega Pega Uma das pernas Aqui No final dela Depois você colocou a miçanga E dá uma dobradura pra fora Assim Ok A mesma coisa do outro lado Tá na mesma medida Vira pro outro lado aqui Não tem problema Encosta Pra ver se tá igual Aqui Mesma altura Mesma altura aqui E ó Fechei por igual Ok Então as miçangas Elas já não saem mais Certo Agora aqui Nós vamos fazer uma abertura Pra fora Mais ou menos Aqui assim Tá Mais ou menos aqui assim Ó Assim Ok Mesma coisa do outro lado Ok Aqui ó Mede por igual Pra não ficar diferente Faz uma pequena Curva Ok Ó Igualzinho Tá Aqui tá um pouquinho a mais Mas não tem nada não Aí aqui Assim ó A gente vai ter uma noção De quanto que a gente vai entortar agora Deixa eu tirar minha linha Só pra gente ter uma ideia De tamanho Aqui assim ó Eu quero que ela entorte Então mais ou menos aqui ó Tá Pra dentro Sempre reto Vendo se tá retinho Tudo Entorta pra dentro Mesmo Tanto do outro Aqui Tá Aqui assim ó Ok Agora vamos colocar aqui ó A nossa linha Pra ver a pressão Como é que ele tá Vou dar mais uma pressão Uma tensionada Pra dar mais pressão Então posso dar pressão aqui Ó E nesse aqui também Então acertando agora a tensão Tá Muito Aqui Tá ótimo Ó Vai envergando as pernas pra dentro Pra quando a gente começar a puxar a linha Ela ficar bem Bem presa Ó Deixei as pernas muito longas E agora eu acertei E ficou do jeito que eu queria Agora tá certo Agora como isso aqui Não quero que fique Eu vou cortar Essa extremidade longa demais Tá ótimo E agora eu vou dar um pouquinho mais de tensão É isso aí Perfeito Ó aí galera É isso aqui tem que ficar Desse jeito aqui Tá Ok Ok Agora eu vou prender aqui E a gente vai terminar ela Ok Vamos lá Pego a linha Mesmo Aqui ó E dou várias voltas Pra que a minha sangra não passe daqui Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora é aquilo que eu falei Agora eu vou passar a minha tinta Que seria para isolar tudo isso que a gente esteve trabalhando O tempo todo Então eu vou usar agora a verde Se você quiser você pode usar a Super Bonder Eu vou usar a verdinha aqui Para ficar bem mais detalhado para vocês Matar minha cor Ou pode usar a linha também na cor Já e dar A demão certa Depois eu vou caprichar legal Só para poder Não estender muito o vídeo Para vocês verem Já viram aquele que está pronto E agora eu tenho mais esse aqui pronto também Pessoal Bastante demão para secar Aqui Um aparelho bem bonito Eu já estava há tempos Quero gravar isso para vocês E eu Agora decidi fazer Com melhor resolução Depois eu dou uma caprichada Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou Esse aqui é um Feito com a rebite Ok E esse é o feito com o cotonete Que eu fiz Tá Aqui Aí eu pego aqui Minha linha Pego ela Primeiro passo por aqui Por dentro Vai passar aqui por dentro Direitinho Olha que legal Passo Ok E prendo Pronto Está aqui Olha como está molhado Aqui Não dá para pegar muito bem Não Mas olha Olha Que maravilha Tá aí Vou deixar secar Aqui um pouquinho Né E essa é a dica de hoje Galera Desculpa Ter estendido alguma coisa Se ficou demorando demais Mas Como eu falo Para gravar aqui Dá um pouco mais de trabalho Tá Mas Está aí No detalhe Para vocês Galera Espero que tenham gostado Ajudado alguém aí Que está querendo aí Fazendo alguma coisa De fly e tal E às vezes não tem como Comprar todos os equipamentos Pelo menos fazer algum Né De antemão Pode dizer que já Esse aqui já tem um atado Né Fica até mais bonitinho Sendo uma coisa assim Feita por você Bom galera Muito fácil né Agora você pode Atar suas moscas aí Ou fazer pequenos reparos Em Várias por aí Ou fazer algum Algum tipo de Atado aí Tá Então não se esqueça De se inscrever no canal Dá um joinha Para ajudar aí Na divulgação aí Também para outros pescadores Conhecerem o nosso canal aqui Tá Lembrando aí Está aparecendo embaixo Que eu faço limpeza E manutenção em carretilhas E outros consertos Tá Dá um Uma Uma curtida também Nossa página no Facebook Tá Dá uma olhada em nosso app O nosso blog Rivaldo Ribas Também E é isso aí galera As plataformas Estão aparecendo Para vocês aqui E é isso aí Um abraço Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON